Então, o que eu vou ensinar hoje pra vocês é muito lindo. É um trançado simples de fita, como eu vou ensinar agora. Então, vocês vão colocar uma fita em cima da outra, como eu vou ensinar, e passar uma fita sobre a outra. Mas, nada, é pra todo mundo fazer, tá bom? Tem algumas dicas que eu vou dar, que é bem fácil e simples, e vocês vão ver o resultado que fica na tiara. Fica muito linda. E, tirando dúvidas, você pode fazer isso numa superfície, coloca um peso ali e vai fazendo, ou você pode fazer na própria mão mesmo. Assim, da forma que eu vou ensinar pra vocês agora. Vou utilizar uma tiara já forrada. Pra você que ainda não assistiu a aula que tem no canal, é uma aula completa sobre tiaras. Vou deixar aí na descrição do vídeo pra você, tá bom? Lá eu explico tudo que você precisa saber sobre tiaras, pra você trabalhar no ramo de acessórios infantis. E também, formas de encapar a tiara, qual tipo de cola utilizar, pra não manchar a fita. Eu explico tudo nessa superaula, que eu vou deixar aí pra vocês na descrição. Então, tá aqui a minha tiara já forrada, tá? E vou precisar também de fita número dois. Essa aqui, ela é uma fita trabalhada. Parece muito com um tipo de crochê, ou um bordado, porque fica em cima dela, como relevo, ó. Fica bem bonito, então, lembra esse tipo de trabalho, tá bom? Fita número dois. E agora, o que eu vou fazer é muito fácil, vou trançar. Somente isso. Na mão mesmo, sem precisar colocar peso, não há necessidade. Cada miolo, cerca de dois dedos, a olho mesmo. Vou desmanchar, e vou fazer isso na tiara, direto nela. Perceba que esse miolo ficou maior que os demais. Vou deixar ele parecido com o tamanho dos outros. Aqui, vou juntar as fitas e passar pro lado de trás. Mas, antes, vou aplicar a cola quente aqui. Prendo a trança. E vou aplicando a cola quente. Não dá pra fazer mais uma trança. Então, essa é a última desse lado aqui. Junto as pontas. Vai ficar assim. Essa ponta, as duas, eu vou trazer pra trás. Deixando elas na largura da tiara. Na parte de trás, a parte, a fita, aliás, que ficou por baixo, tá vendo? Eu corto. E continuo somente com essa fita. A pontinha, eu colo com uma cola mais forte. Vou colar com a T6.000. Somente a pontinha. E agora, eu vou fazer desse lado. E agora, eu vou fazer esse lado aqui. 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 E agora eu vou fazer esse lado aqui. E agora eu vou fazer esse lado aqui. Se inscreva no canal. 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 Tá bom? Pra ficar o mais parecido possível. E essa fita eu não desperdiço de jeito nenhum. Vou utilizar pra laços. Pros miolos de laço. E aqui eu vou dar o acabamento da mesma forma que eu já ensinei aqui. E aí 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 Então ficou assim, meus amores, essa fofurice aqui E aí Lindo demais, né? E aí Lindo na cabeça da criança Fica gracioso, fica gracioso, fica gracioso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica fofa, mais essa ideia fofa aqui pra vocês, viu? Façam, façam, façam pra vender, pra presentear, me contem depois o que vocês acharam Fica muito fofo mesmo Pronto E especialmente na cabeça da criança, como eu falei, né? Esse laço, ele mede cerca de 10,5 cm, tá bom? Com o spike de ponta a ponta, cerca de 11 cm É um laço leve, fácil de fazer E se vocês quiserem, é só deixar os comentários nas redes sociais Que eu trago o papo pra vocês, tá bom? Que é bem simples de fazer Então, eu espero que vocês tenham gostado Atrás, não há necessidade de pôr alguma coisa, algum detalhe, tá bom? Desde que seja um acabamento bonito, como ficou Um acabamento sem borrado de cola, tudo bonitinho Fica perfeito, mesmo que você não tenha etiqueta, tá bom? É só vender daquele jeito Eu gosto muito de ter essas florzinhas aqui Pra sempre colocar atrás dos laços, as mamães gostam muito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês estão gostando, deixem o joinha Compartilhem o vídeo Muito obrigada por todo o carinho Nunca vou cansar de agradecer, viu? Muito obrigada por todo o carinho Fiquem com o Jeová Um beijo e até o próximo vídeo Fiquem com o Jeová I need to let go I still wish you the best for tomorrow Of what you felt, what I felt Is totally different from each other This delusion Kissed in our hearts It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you É E E E E E E E E E Tchau, tchau